Após uma série de polêmicas e desentendimentos com a irmã, Simaria, da dupla com Simone, anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde. O anúncio foi feito na última quinta-feira. Desde então, Simone está cumprindo a agenda de shows e decidiu homenagear a irmã no último sábado, porém a homenagem acabou se tornando chacota nas redes sociais. No show realizado em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, foram exibidas no telão fotos de Simaria em preto e branco, envoltas em uma moldura com flores. A demonstração de afeto de Simone chamou a atenção dos internautas e o vídeo da homenagem viralizou. Alguns usuários compararam o momento com um velório, já outros afirmaram que a festa acabou se tornando um enterro. Confira! E esse velório? E você, o que achou deste caso?